Pensa num cara que já voou F-5 na FAB, já voou até F-16 nos Estados Unidos, já voou todos os aviões da Embraer e hoje ele voa, ó, esse Conquest aqui, ó, que eu vou testar agora, vamos ver como é que ele tá? Esse é o Rompe Mato do Ricardo Pena, pra quem não sabe o Rompe Mato é o segundo esquadrão do primeiro grupo de aviação de caça esse cara tem história, viu? Olha o interior do Conquest do Ricardo Pena, parece uns cirros esse negócio aqui Uhul, tá bonito demais esse avião Vamos fazer um voo de teste aqui com o avião do Ricardo Pena, que é um Conquest, um motor low-taxi é, na verdade é um light Conquest, um pouquinho diferente do meu Estamos iniciando o táxi aqui do Mike Mike Bombeiro, vou fazer um voozinho de experiência hoje O Mike Mike Bombeiro, ele tá bem equipado, ele tem piloto automático, ele tem trim elétrico Ah, tem um painel aqui, tem um Dairon aqui, T100 Ah, tem um, 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.